Não dá pra ser feliz Longe do meu grande amor Eu amo nesse mundinho de Deus Sempre às voltas pensando em você Pra lhe fazer uma serenata só There, running my hands through her hair Both of us thinking how good it can be Someone is picking, but she doesn't know he's there I love you, precious shoot Se você não está perto, eu fico juro Todas umas sem você, eu fico blue Knowing the love is to share Each one believing that love never dies Watching her eyes and hoping I'm always there I love you, precious shoot Se você não está perto, eu fico juro Tudo azul, mas sem você, eu fico blue Nesse mundinho de Deus Cá estou eu, lua cheia de mel Olha pro céu, meu sol continua lá E eu aqui, pra lá e pra cá Aqui, ali, em qualquer lugar そして Jesus, o amor E aí E aí E aí